Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Leon Silva, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal E finalmente galera, concluí o desenho do Deadpool e Wolverine Foram quase 3 meses de trabalho e finalmente está pronto E eu vou estar mostrando tudo pra vocês aqui nesse vídeo de hoje, cada detalhe do desenho, cada passo a passo Então fica até o final pra você não perder nenhum detalhe O desenho que eu estarei fazendo, mostrando a vocês o passo a passo, pra quem não sabe é esse aqui Pode estar um pouquinho estourado aí, mas eu vou mostrar os detalhes dele depois Então fica tranquilo que eu vou mostrar todo o detalhe dele assim que terminar o desenho Então é muito importante que você fique até o final pra você ver todo esse passo a passo Será um vídeo aqui que eu estarei narrando, mostrando como que foi feito esse desenho Como é que foi essa experiência, então será um vídeo muito interessante, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir que você deixasse seu like Seu like ajuda bastante aí o trabalho galera É uma forma também de você dizer que está gostando aqui dos conteúdos aqui do canal E também ajuda aí que o YouTube entregue esse vídeo pra mais e mais pessoas E mais pessoas possam estar tendo acesso a esse conteúdo, tendo acesso a esse conhecimento, beleza? Então não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal também se você ainda não é inscrito, ative também as notificações É muito importante também porque toda semana tem vídeo aqui no canal Ensinando dicas, macetes, além de lives diariamente aqui no canal, beleza? Pra você não perder nada disso, se inscreva no canal e ative também as notificações, tranquilo? E um recado muito importante pra você que deseja aprender desenho realista Ou você que já desenha e quer aperfeiçoar sua técnica ou sente que não consegue evoluir Aqui no primeiro link da descrição, você vai poder acessar o meu curso de desenho realista do zero São mais de 120 aulas onde eu ensino tudo o que você precisa saber pra você aprender o desenho realista Além de ter acesso a um grupo fechado no WhatsApp Onde você terá um suporte total comigo, te ajudando em todo esse processo aí de aprendizagem, beleza? Então se você quer aprender desenho realista ou quer evoluir e sente que tá travado Clique aqui nesse primeiro link da descrição e vem estudar comigo ainda hoje, beleza? Então sem mais enrolação aí pessoal, roda a vinheta e vamos pro vídeo de hoje Bom, primeiro de tudo galera, aí embaixo vai tá a referência pra você baixar Se você quiser também fazer junto, então é só clicar aí e baixar a referência Começando aqui pelos olhos, tá bom? Com muito cuidado pra fazer os olhos aqui bem realistas E não deixar nenhum traço que tire o realismo dele Então aí, se você quiser acompanhar cada passo a passo desse desenho Tem aqui no canal também, desde a primeira parte aqui desse desenho Até a última parte, eu vim fazendo vídeos separados, tá bom? Então você encontra no canal também partes separadas Até mesmo essa parte aqui do início, um pouco até mais lenta Então vamos aqui fazer o desenho do olho Fazer os detalhes necessários Pra depois começar o sombreamento Beleza? É um desenho galera, é um trabalho que eu gostei bastante de fazer Confesso que eu gostei bastante Mas chegando na parte do Deadpool Quando chegar lá eu vou comentar melhor sobre Só que é uma parte que foi assim, um pouco mais chata de se fazer Por causa dos detalhes da máscara Então eu vou deixar pra falar lá quando chegar nessa parte da máscara Beleza? Então aqui vocês vão acompanhando o processo aí Não tem nenhuma diferença aqui galera Não tem nada de difícil aqui Somente fazer aqui as partes iniciais do rosto Eu vou fazer o sombreamento e depois algumas texturas, beleza? Então vai acompanhando esse processo aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal 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 E vamos agora sombrear Esse lado do rosto A textura desse lado esquerdo Você percebe que foi um pouco acelerada Mas basicamente Foi fazer algumas linhas Com o lápis 2H Alguma coisinha com O lápis 3B E o restante tudo com a caneta borracha Tá bom? Para dar o acabamento final Desse lado do rosto é a mesma coisa Apliquei assombreamento Agora eu vou trabalhar algumas linhas com o lápis 2H Percebe só? E depois vou dando acabamentos com a caneta borracha Tem vídeos aí no canal, galera Eu explicando textura de pele Assombreamento Tudo de forma separada Então você que é mais iniciante E quer aprender como fazer Você tem vídeos aí no canal Ou também você pode aprender No link aí do curso de desenhos Beleza? É sempre importante Nessas áreas onde tem muito brilho Você preservar o branco da folha Então você sombreia em volta E deixa aquele branco preservado Foi o que eu fiz aqui nessa área aqui Ali onde tá embaixo Tchau Aqui na parte do bigode Quando eu for fazer aqui embaixo A técnica aqui vai ser Primeiro marcar alguns fios de barba Que vão ficar em destaque São brancos Primeiro marcar com boleador E depois começar o sombreamento Fazer o sombreamento Fio sombreamento E começo a fazer uma parte mais escura Um sombreamento mais escuro E depois vou fazer os fios da barba Aqui do bigode, no caso Faço os fios do bigode E no final Esses fios que eu marquei com o boleador Eles ficam já meio sumidos ali Então eu tenho que retocar com a caneta borracha Pra eles aparecerem mais Percebe que apareceu ali? Então esses são os macetes aí Pra você sempre Deixar alguns fios da barba Em destaque É sempre o boleador Faz algumas texturas aqui nessa área E embaixo sombrear Fazer aqui a boca Que não teve muito trabalho Embaixo assombrear aqui E fazer algumas partes da barbicha aqui Bem curtinha, tá? São alguns fiozinhos Então eu faço com A lapiseira com a ponta bem afiada Só que antes disso eu preparo aqui toda essa etapa Com o tom ideal Faço aqui logo a boca As texturas E venho fazendo alguns efeitos com a borracha Com a caneta borracha Como eu falei A boca não tem muito mistério A boca é mais simples E aqui ó Fiz alguns fiozinhos com o lápis 3B Mas também posso fazer com a lapiseira 07 Beleza galera? Aqui o processo do cabelo Mesma coisa que eu fiz ali na barba Percebe? Que eu fiz alguns fios com o boleador Para ficar preservado Sombrei aqui essa testa A primeira camada com o HB A segunda camada com o 2B A gente esfumaçando Sempre ali Preservei a primeira camada agora Onde tem partes mais de brilho Mas ali eu ainda vou fazer Com a caneta borracha Na hora da textura Reacendo alguns fios aqui do cabelo Para eu não perder Esses fios que estão aqui na frente Faço aqui aquele formato da testa Que ele está franzindo aqui Não é mais a testa Se fazendo uma cara de mal Que é muito importante Deixar esses aspectos aqui no desenho Vou sombriando mais e mais Agora eu vou fazer primeiramente o cabelo Antes de começar a textura Apliquei a primeira camada com o HB Depois vou escurecendo mais E vou fazer fio por fio aqui Até preencher bastante Deixar bem volumoso o cabelo Beleza? Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Basicamente a testa eu venho fazendo com a caneta borracha e com o lápis borracha. E agora eu venho fazendo linhas, bolinhas, sempre os aspectos que eu vejo aqui na testa dele eu vou trabalhando com os lápis. O 3B ou o 2H, beleza? Só que a maioria aqui eu vou trabalhar mais com a borracha, com a caneta borracha, tá vendo? Que eu venho dando batidas, fazendo alguns efeitos aqui na testa pra dar esse aspecto aqui de brilho. Só que não somente apagando reto, né? Eu vou fazendo os aspectos de textura. Depois eu vou dando os acabamentos com o lápis 3B que tá com a ponta bem afiada. A CIDADE NO BRASIL Bom, agora chegou o momento de fazer aqui as garras do Wolverine e nas garras tá o reflexo do rosto do Deadpool, né? Da máscara dele. Então, galera, esse é o processo que mais demorou no desenho, tá? Eu acho que eu fiquei aí dois meses só nessa parte do desenho. É igual eu falei. É uma parte que, ao mesmo tempo que era legal de fazer, também dava assim, meio que... Se eu deixasse a preguiça me vencer, eu nunca ia terminar esse desenho. Então, eu sempre fazia ali, venci a preguiça, venci a procrastinação pra conseguir terminar essa etapa. Porque é uma etapa que demorou muito, é uma etapa que deu trabalho. Se eu ficasse ali também fazendo de qualquer maneira, eu não ia pegar muitos detalhes. Eu ia fazer assim, só sombreando. Então, é importante, cara, você sempre vencer essa preguiça. Sempre fazer um esforço pra você tentar fazer o desenho da melhor forma. Capturar todos os detalhes ali possíveis, tá bom? Então, o macete é esse. Se você vencer a procrastinação, vencer a sua preguiça, você consegue ir muito longe, muito longe mesmo. Você desbloqueia, assim, uma habilidade, assim, que você vai evoluir demais no desenho. Esse é um segredo. Aí, eu vou fazendo aqui os detalhes da máscara. Percebe que a máscara são esses detalhes de bolinhas aqui que eu vou fazendo. São várias delas, tá? E tem uma direção correta, tem um ângulo correto. Tem aquela parte da curvatura da máscara pra dar aquele efeito natural do rosto dele. Então, por isso que deu muito trabalho. E não só fazendo as bolinhas. Tem que sombrear. Tem que fazer as bolinhas escuras. Tem que fazer o espaçamento correto. Tem que, depois de fazer as bolinhas, tem que fazer um efeito com a caneta borracha. Sombrear mais. Então, deu bastante trabalho. Além de fazer os efeitos da garra também, né? Que tem os efeitos de brilho. Tem os efeitos de rachaduras. Assim, rachaduras não. Os arranhados, né? As arranhões. E tem também, além disso, você fazer a garra, né? De uma forma que não fique torta, né? Tem que ter isso também. Então, percebe que é tudo um conjunto em uma só parte do desenho. Que é muito complexo. Então, tem que tomar muito cuidado, velho. Se você for fazer de qualquer maneira, não vai dar certo. Confesso aí que tem que ter muita paciência e tem que ter muito cuidado nessa etapa do desenho. Então, vai prosseguindo. Vai acompanhando esse processo. E vai curtindo esse processo aí que foi bem demorado, bem trabalhoso, beleza? Mas aqui, a maioria da garra, eu usei a lapiseira 07, que tem o grafite 4B. Usei a lapiseira 03, que tem o grafite 2B. Não, que tem o grafite HB, se eu não me engano. E usei a lapiseira 05. Também usei ali, lápis HB, lápis 2B. E, às vezes, um lápis 6B e 10B, tá bom? Em algumas áreas. Que, principalmente, onde tinha mais sombra. Mas é, basicamente, esse material que eu usei aqui. E a caneta borracha, claro. Então, vai acompanhando aí, galera. E a caneta borracha, claro. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.